Salve Cleitons! Vocês estão bem? Suave na nave? E de agora, bom apetite aí pra você! Se você não é um Cleiton, não esqueça já de se inscrever e torne-se um Cleitons! Então, Cleitons são pessoas que estão inscritas aqui nesse canal. Então, no vídeo de hoje, nós vamos reagir, nós vamos comentar o vídeo O Brasil, depois da abolição da escravatura Nós estamos no mês da independência do Brasil O inscrito recomendou lá pra eu assistir o vídeo, assistir esse vídeo aqui do canal Nostalgia Então, eu decidi, não, vou assistir aqui convosco Então, já agora, muito obrigado a vocês que estão a se inscrever aqui no canal Vocês que são novos Cleitons, vocês são top! Muito obrigado a vocês todos que estão a deixar o like Já agora, tá a ter vídeo todos os dias Eu não tô a tirar férias Tô aqui, toma! Máquina de conteúdo! Toma, toma! Então, não esquece de deixar o like Não esquece de comentar Que cidade você é E se você já assistiu esse vídeo, ou se nunca assistiu Então, vamos assistir aqui juntos Então, vocês sabem como é que é esse canal? Esse é o único canal do YouTube Mas o único canal mesmo Que é ser mais Que 3, 2, 1 E play! Na década de 1880 Mariano Pereira dos Santos vivia da única forma que conhecia Em uma fazenda do Paraná Tratado como um objeto Ele trabalhava o dia inteiro E recebia apenas comida suficiente para não morrer de fome Eita! Só podia descansar à noite Quando dormia amontoado junto de seus companheiros Mariano, ou Marianinho, como era chamado pelos seus amigos Era uma das mais de 700 mil pessoas escravizadas Que existiam no Brasil Quando a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea Calma, mas esse nome Mariano é um nome fictício, né? Não é um nome que existiu mesmo, né? Maio de 1888 A lei surgiu como uma resposta A luta insistente dos movimentos populares E da resistência dos escravizados Em várias cidades aconteceram festas celebrando o fim da escravidão Mariano também comemorou Agora ele era um homem negro livre E podia ir para onde quisesse para recomeçar a sua vida O problema é que Mariano não tinha para onde ir Nem perspectiva de futuro Como ele poderia voltar para a terra dos seus antepassados sem dinheiro Onde ele iria morar se nem aluguel poderia pagar Essa era a situação que quase todos os escravizados libertos Teriam que enfrentar a partir daquele 13 de maio de 1888 Então eu quero convidar vocês para ver o que aconteceu com essas pessoas Depois da abolição E se você puder já deixa o seu gostei aqui embaixo Para ajudar a divulgar esse vídeo E se inscreva aqui para não perder nenhum novo lançamento do canal Esse vídeo contou com a consultoria do historiador Dirceu Lima Júnior Professor de História da África e do Negro no Brasil E também do já conhecido por vocês Caio Vinicius Godoy O nosso historiador aqui do canal E para ajudar a contar essa história Eu conto com a participação especial do meu querido amigo O cantor Rael Salve, salve seres do Nostalgia Ah, eu conheço o Rael Então Rael, bora dar um passeio pela História do Brasil Ele é da Laboratório Fantasma Com o Emicida Depois do dia 13 de maio de 1888 Milhares de negros começaram a andar livres pelo país Muitos se afastaram dos locais onde haviam sido escravizados E tentaram encontrar seus parentes Que tinham sido vendidos para todos os cantos do Brasil Como você deve imaginar A vida dessas pessoas não era nada fácil Muitos mal tinham roupas ou itens de higiene E eram constantemente reprimidos pela polícia E acusados de vadiagem Muitos desses policiais eram filhos de brancos com negras Pois tinham a pele mais clara E jogavam ao lado do opressor Para ter uma vida menos pior Arrumar um emprego também não era uma tarefa fácil para os negros que haviam sido escravizados Primeiro porque o preconceito faziam com que eles fossem vistos como preguiçosos Malandros e até mesmo perigosos Segundo que desde 1818 Trabalhadores europeus emigraram para o Brasil Esse número começou a crescer a partir de 1850 Porque o preço dos escravizados foi ficando tão alto Que a mão de obra assalariada acabou ficando mais barata para os grandes fazendeiros Mas a economia não foi o único motivo dessa imigração Nessa época surgiram muitas teorias de eugenia Sobre os brancos europeus serem uma raça superior Ah, isso rola até agora Com tentativas de branquear a população Uma delas foram os incentivos do governo para atrair imigrantes europeus Para que os seus descendentes aumentassem o número de brancos na população Deixando o Brasil parecido com as nações europeias Vista na época como mais civilizadas E o Brasil tem muitos imigrantes europeus Os imigrantes que foram para o sul do país, por exemplo Receberam facilidades para adquirir terras e ferramentas agrícolas e sementes Claro que nesse processo muitos deles ficaram devendo dinheiro para o governo Mas com o tempo essas dívidas foram perdoadas O governo não estava brincando O que é isso, cara? Esses não receberam ajuda nenhuma do governo E foram jogados à própria sorte Porque a ideia do projeto de branqueamento Era fazer eles desaparecerem em meio à miséria e fome Assim, eles só podiam contar com eles mesmos Aqueles que permaneceram no campo Procuravam por trabalho em fazendas Mas muitos donos de terras Se recusavam a pagar salários para eles Então alguns simplesmente acampavam em locais desocupados Para cultivar terra Como eles estavam mesmo dispostos a fazer Uma vida horrível Tipo, para quem é negro Fogou? Isso sim que foi uma vida dura Outros acabaram indo para as cidades Eles trabalhavam como ambulantes, pedreiros ou em serviços domésticos Moravam junto com as pessoas mais pobres em cortiços Onde cada quarto era ocupado por uma família inteira O governo e as pessoas da elite não gostavam nada desses cortiços Falavam que eram locais repletos de doenças, depravação E que atrapalhavam a beleza das cidades Assim, o governo criou uma série de medidas jurídicas Disfarçadas de ações sanitárias Dando início a reformas urbanas Que riscaram esses cortiços do mapa Fazendo os negros e as pessoas mais pobres Se mudarem para locais onde não existia luz Não, o governo era mesmo Filha da mãe mesmo Isso fez bairros inteiros mudarem completamente Com a cultura negra dessas paisagens sendo substituída Pela dos novos moradores E aos poucos, esquecida completamente Um exemplo é o bairro da Liberdade em São Paulo Cujo nome vem da luta contra a escravidão Hoje, ele é o lar da comunidade japonesa Mas antigamente era um bairro negro E todos os traços disso foram totalmente apagados Tipo quando eu vejo a imagem É mesmo Japão, Japão Outro caso emblemático foi o gigantesco cortiço cabeça de porco No Rio de Janeiro Quando ele foi demolido por ordem do prefeito Em 1893 Muitos dos seus 2 mil habitantes Acabaram construindo casas no Morro da Providência Essa foi a origem de uma das primeiras favelas do país E até hoje existe ali uma das comunidades mais antigas do Brasil Então os negros não tinham moradias dignas Nem empregos para melhorar suas condições de vida O que poderia ter mudado essa história Seria a educação de qualidade Mas na época Eles não tiveram sensações Não, como a educação de qualidade mudaria mesmo muita coisa Quando essas pessoas começaram a se mudar para os morros e periferias Seus filhos e netos foram diretamente impactados Pois não existia uma escola perto de suas casas E em muitos casos as crianças negras Não podiam se matricular porque sequer tinham documentos Eram como se elas não existissem Calma, então é por isso que muita gente se tornou marginal Imagina, como é que eles iam se virar sem emprego, sem educação Acho que o único meio que eles vêm é mesmo isso E tipo assim, até agora isso acontece, né As pessoas das comunidades são olhadas de forma torta E alguns até nem conseguem emprego Não conseguem espaço Então alguns são destinados mesmo a ir para o crime E quem vive nas comunidades não vai para o crime Tipo, ele é aplaudido muito mesmo Porque parece que ele foi predestinado Parece que quem nasce no morro é já predestinado a ser criminoso E quando não é, por isso agora eu entendo muito a expressão Ou seja, os negros foram excluídos economicamente E socialmente e intelectualmente do início da república É aí que vemos o racismo já presente na estrutura que sustenta a sociedade Esse é o racismo estrutural É importante dizer que imigrantes, empregados e mais pobres Não aceitavam ser tratados como os ex-escravizados E exigiam direitos só para eles Com o tempo, esses direitos viraram privilégios Ajudando o racismo a se espalhar de vez pela classe média E até nas classes mais baixas Isso contou com a ajuda dos meios de comunicação Que ridicularizavam os negros e suas culturas, contextos e imagens racistas Quando era escravizado, Marinha Ninho era proibido de conversar durante o trabalho E passava o dia inteiro em silêncio Depois da abolição, ele finalmente pôde falar o que pensava Mas continuou sendo ignorado até os seus impressionantes 114 anos O Brasil nunca quis escutar Marinha Ninho Ou nenhum outro negro que havia sido libertado da escravidão Pelo contrário O país preferiu varrer a história da escravidão para baixo do tapete Um exemplo rolou em 1890 Quando Rui Barbosa era o ministro da fazenda Ele estava sendo pressionado por fazendeiros Que queriam ser indenizados pelo governo Por terem sido forçados a abrir mão de sua mão de obra escrava Calma, agora eu entendo Por que o Estado brasileiro tem essa cota racial É mesmo isso, cota racial Sentem que tem uma dívida histórica Tipo, querendo ou não, o Estado contribuiu muito para o retrocesso Da evolução das pessoas negras Mandou queimar todos os documentos envolvendo comércio e importação de escravos Só que a destruição desses documentos acabou também com a chance dos antigos escravizados Entenderem suas origens Pessoas de diversos lugares do mundo vieram para o Brasil Mas os negros foram os únicos que fizeram isso contra a sua vontade Cheio Os navios que os transportavam eram tão precários que muitos morriam na viagem Alguns até se suicidavam ou eram mortos em rebeliões durante a viagem Sim, sim, alguns preferiam morrer do que ser escravos E perderam seu futuro Justamente por causa da forma que o governo lidou com os escravizados após a abolição Porque, como a gente viu, as coisas aconteceram de forma encadeada Depois da libertação, negros e negras foram substituídos nas fazendas por imigrantes europeus Que vieram para o Brasil por motivos econômicos e como parte de um plano para branquear a população O tempo passou e pouca coisa mudou O preconceito fazia o negro continuar sendo tratado como escravo em várias regiões Assim, muitos deles foram para as cidades Onde conseguiram subempregos e moravam em cortiços Isso durou até o governo acabar com esses cortiços Com leis sanitárias que fortaleceram o racismo estrutural pelo próprio governo Aí, expulsos de suas casas, negros e outras pessoas de classes mais baixas começaram a criar favelas E como seus filhos e netos sequer tinham documentos Não podiam se matricular nas escolas Que além disso, eram muito longe de onde eles moravam Isso fez a educação ficar ainda mais longe deles Isso sem falar que o passado dos escravizados Incluindo os locais onde eles nasceram e os nomes e as localizações de seus familiares Foram apagados quando os documentos da escravidão foram destruídos pelo governo Isso tudo deu início a um ciclo Quanto mais o racismo crescia, mais o negro era excluído da sociedade E mais o racismo crescia O Brasil libertou os escravizados Mas nunca quis resolver de verdade a herança da escravidão que tivemos aqui Calma, não é só o Brasil, né? A exclusão dos negros na nossa sociedade não foi resolvida com a abolição e a escravatura Esse problema foi ganhando novas caras com o passar do tempo Mas ele sempre existiu no Brasil Sim, nossa sociedade avançou muito do final do século XIX pra cá Hoje existem muitas leis e políticas públicas criadas pra combater a desigualdade racial Mas isso não quer dizer que o racismo acabou, parça O Brasil... Mesmo porque a escravidão foi algo tão cruel Que criou uma dívida histórica impagável E o mínimo que se faz em políticas públicas Enfrenta a resistência de muita gente até hoje O Brasil ainda é um país preconceituoso Você acreditando ou não? E uma das soluções é a aplicação de uma lei que existe apenas no papel A lei 10.639 determina o ensino de história da África e do negro no Brasil em todas as escolas Calma aí, calma, calma, calma A lei 10.639 determina o ensino de história da África e do negro no Brasil em todas as escolas Falar sobre a história cultural afro-brasileira é obrigatório Mas por que pouca gente sabe sobre essas histórias? Eu entro em contato com muitos brasileiros que nem sabem sobre essas histórias E ainda bem que agora tem internet, tem YouTube Porque se não fosse a internet Não, nós íamos ficar mesmo bem no alheio Porque imagina, muitos documentos foram queimados Só tem resquícios E ia ser difícil saber sobre as coisas E o que realmente aconteceu O racismo começou como uma má educação E só pode ser combatido com um ensino justo e inclusivo A escravidão durou mais de 350 anos E de 1888 pra cá se passaram apenas 132 anos Essa é uma luta que deve continuar E não podemos ser neutros Fingir que o racismo não existe Apenas colabora com esse racismo Porque não basta você não ser racista É preciso ser contra o racismo Inclusive, te convido a combatê-lo agora Envia esse vídeo para pelo menos 3 pessoas Vamos combater o preconceito com informação Exatamente, Rael Essa é a mensagem Compartilhem esse vídeo É muito importante Inclusive, eu queria já agradecer O meu querido amigo Rael Que abrilhantou esse vídeo Com a sua incrível voz Muito obrigado Bora dar uma moral pro Rael Lá no canal dele Tá aqui na tela Vamos se inscrever Também vou deixar aqui na descrição Muito obrigado, Rael E lembrando Se você curtiu esse projeto Nostalgia Animado E quer que eu faça mais Deixa o seu gostei aqui embaixo Pra eu saber que vocês estão curtindo Eu vou continuar fazendo mais E se inscreva também Tem um botãozinho de se inscrever É muito rápido Você clica lá Se inscreve E pronto Vai me ajudar pra caramba E toda vez que tiver um vídeo novo Vocês vão ficar sabendo Lembrando que você pode ter acesso Antecipado aos vídeos do Nostalgia Se tornando um membro do Clube Nostálgico O link pra se tornar um membro Tá aqui embaixo Essas coisas todas, né Sobre a escravatura Graças a Deus Já passou Mas Nós não temos que esquecer As coisas que aconteceram Porque É tipo É bom Nós saber de onde nós viemos Pra nós Saber também Onde nós vamos Porque assim Um homem Que não se interessa Pela sua cultura Um homem Que não se interessa Pelo seu passado É o homem Que vai Se envolver Em lutas vãs Em lutas vazias E ele simplesmente Não vai ter propósito Ah Segura essa O albino Ah Ah Meu Deus Rapaz Sempre é jogar Conhecimento Esse canal aqui Também jogar Conhecimento Mas pronto Assim Fora de Brincadeira E tal Então Pra nós Combater o racismo Nós Temos é que Ter conhecimento Então Se você gostou Desse vídeo Se você gostou Dos comentários Que eu fiz Deixa o like Caso não for inscrito Se inscreva E também Não esquece de comentar O que você acha Sobre o vídeo O que você acha Sobre a escravatura Essas coisas todas O que você acha Sobre essa lei Que obriga As instituições De ensino A ensinarem Sobre a cultura Afro-brasileira Então É isso Tamo juntos Até o próximo vídeo Beijinhos E Deus Te abençoe E abençoe Também a tua família Tchau 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 Tchau